Oi meus amores, como vocês estão conversando mais um vídeo aqui no nosso canal? E meu gente, no vídeo de hoje a gente tá indo num lugar pra fazer o que, Laís? Pra gente, a gente vai comprar um negócio, entendeu? Pode falar já, Ju? Pode, um presente. A gente vai comprar um presente pra quem, pra quem? Pro meu morado da Lorena. Pro Vinicius, gente, a gente tá indo comprar um presente pro Vinicius do meu namorado. Pra quem não sabe, galera, o aniversário dele foi dia 19 de setembro. E hoje é dia 22? 21. 22 de setembro, tá? Então a gente tá indo lá comprar o presente dele. Vamos entregar aqui com vocês, tá bom? A gente vai mostrar a reação dele tudo certinho. E aproveitando, meu pai já vai inaugurar também, né? Que ele já até colocou aqui no carro. O que você falou, pai? O que você falou? Oxi, já vou... Eu vou ser o primeiro, filho. Aosar o aniversário. Já vai inaugurar. E aí, se vocês quiserem saber o presente, então fica nesse vídeo que a gente vai mostrar tudo de novo pra vocês. Enfim, gente, minha mãe também tá aqui e falou, oi, mãe. Opa. Tá se achando, né, meu amor? Não me acha, não sei. Gente, meu pai, hoje eu fui me buscar na escola, fiquei muito feliz. Ai, caramba. Qual foi a sua reação, pai? A minha reação é normal. Como sempre, eu te busquei na escola várias vezes. Não, ele ficou feliz, certeza, ele ficou feliz. Ele ficou, nossa, ficou impressionado. Ficou, ficou. Tem até o vídeo. Vamos mostrar o vídeo? Vamos deixar o vídeo aí, gente. Que é minha mãe. Vamos deixar o vídeo aí, pai. A cara dela, a cara dela. A cara dela, a cara dela. Viu? 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 Viram aí, galera? Viram aí, galera? Enfim, gente, estamos indo buscar ali o presente. Estamos indo comprar algumas coisas também, né? Porque amanhã vai ser a festa dele também, né? Na casa de piscina. Hoje é sexta, amanhã é sábado. Então, na casa de piscina, sábado vai ser a festa. Entendeu? E aí a gente vai mostrando tudo certinho pra vocês. A gente vai fazer também um vídeo, tá bom? Amanhã, lá, mostrando a festa dele, tudo certinho. Que isso? Família, acompanhem, porque o vídeo vai ser muito, muito top. Esqueça. Que isso, gente? Quando a gente pegar o presente, eu mostro lá em casa pra vocês o presente. E é isso. E é isso, chusela. Tá chegando em casa agora. Vai estar aqui. Ela só come. Minha mãe também tá aqui. E o presente tá aqui, gente. A gente embrulha nessa coisa aqui, pra ele não ver. E não achamos embrulho também. Pra ele não ver, eu embrulhei nesse negócio aqui. E aí eu coloquei na sacola da Shein. Será que ele vai gostar? Eu acho que ele vai gostar. Ele vai ficar em choque. Certeza. Ele vai ficar... Meu Deus. Mas tem eletricidade, pai? Será? Tem eletricidade, pai? Vai ficar em choque? Ai, meu Deus. Tchau, né? Pô. Mas é isso, gente. A gente tá indo lá agora pra entregar, né, pai? Né, mãe? Minha mãe também só come. Ó, mostra o meu look, pai. É isso. Seu look. Aí eu vou assim. Aí eles vão achar que é uma roupa, né? Uma roupa xadrez. Fala aí pra ele. Pra quem não sabe o que o Vinicius faz. Pra quem não sabe, gente, o Vinicius é cabeleireiro. É cabeleireiro? Ele corta cabelo dos meninos. E, inclusive, ele vai cortar o do meu pai hoje. Sim. Por isso, é que tem a ver. Tem a ver. Precisamos cortar o cabelo, ó. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Fiquei um mês a um mês sem cortar o cabelo só pra... O presente tem a ver. Tem a ver com isso. Sobre o cabelo dele. É algo que ele não tem, né? É algo que ele não tem, que ele precisa e que... Ele pega o emprestado, gente. O príncipe dele quebrou. Já vai, já vai postando aí... Ele é esforçado. O que vocês acham que é isso aí. Futuro empreendedor. É. Já vai, já vai marcando aí o que vocês acham que é. O que vocês acham que é, já vai colocando nos comentários. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve no seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no vídeo novo. Já siga a gente nas nossas redes sociais. Oficial é o Rodrigues. Oficial é o Rodrigues. E siga o vooência da nossa família. Olha aí, deixa eu ver seu cotovelo. Sarou, né? Sarou, galera! Olha, sarou. Meu cotovelo aqui, ó. E a pele aqui também. É isso, meninos. Então, acho que já dá pra me fazer um furo no nariz, né, pai? Então, vamos? Você aprendendo a andar de bicicleta, você faz. Ah, toma, droga. Ai, só cai. Gente, já comentem bastante aqui. Gente, a paz da Lá Mole. Mano, ela tá o dia inteiro falando disso. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Ah, é, se vocês querem vídeo pro canal, dá pra fazer um tour aqui, né, que vocês só querem. É mesmo, gente. Se vocês querem um tour por aqui na nossa casa, já tá mobiliado tudo certinho. Já vai deixando seu like, tá bom? Comentem aqui embaixo também. E comentem também, assim, papai da Laís. Olha o tamanho da narina. Ai, ai, olha. Papai da Laís. Fichou quem? Deixa a Laís furar no nariz. Beijos, galera. Pai, eu posso furar a orelha aqui? Não. É isso, vamos entregar? Bora, bora, bora. Ai, eu tô ansiosa. Vamos a caminhão, entendeu? A Larinha tá ali ansiosa. Eu tô tremendo. Quem é, mano? Quem é? É o Lá. É o Lá. Gente, sério. Caraca, velho. Gente, ali, ó. Os meninos tão tudo ali. Enfim. Aquele menino não sei quem é. Aquele lá. Aquele lá, aquele lá. Estamos indo a nossa casa ficando. É aqui nessa rua, aqui, ó. Aqui nessa rua. A do Vinícius tem que andar um pouco e virar aqui ainda. Entendeu? E é isso. É perto da cachoeira, quase tudo. É, perto da cachoeira. É, onde tá perto do morro. É, do morro. Lá no final, galera. Eu já até gravei um vídeo lá no final. Pra vocês. Mas, enfim. A gente já tá chegando já. E assim que chegar... A minha mãe já caiu. Ela já caiu. As coisas pra levar amanhã pra festa, galera. Oi, pai. Eu tô ligeiro, fiou. Eu tô com um gato. Ah, vai tentar. Senta. Ô, galera. Atenção aqui. Atenção aqui. Vai. Senta ali no sofá. Não, é pro canal. Vai. Não, é pro canal. Não, é pro canal. Não, é pro canal. Não, não. Ai, ô, moça. Você passou? Vai segurar. Não, tá cheio de pé nos outros seis. É, né? É. É cueca. É cueca. Ó, o papo é meu mofado. Ah, é meu mofado. É ó, esse papo é da hora, hein? Olha. Pede o olho. vai logo Vinícius sim Vinícius é com ele é mentira não tem nada mentira aí sim tá se achando aí sim gostou gostou é mentira agora você aproveita já faz o pezinho aqui tá ligado já vai aproveitar vou estrear aí você ia falar o que pra ele você tem o que agora ah é agora eu tenho o corte vitalício aí corte meu agora é vitalício tá chorando tá chorando tá chorando tá chorando dá tchau bichinho pro vídeo dá tchau galerinha é isso gente foi esse vídeo gostei muito gostei que vocês tenham gostado deixe um like inscreva-se ativa o sininho de novo se gostar de não perder o vídeo é isso 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 Obrigado.